Música Traz com um quadro para baixo a bradio tremer, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Traz com um quadro para baixo a bradio tremer, vocês têm que agir, tanto vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Oh, 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 oh! Não brinquem! Se matem! Não briguem! Se matem! Ribas em três! Dois! Um! Ribas! É, não é pra brigar é pra se matar! Eu vou mandar um verso e você vai tomar no cu Eu tenho a sensação de que eu já te matei Que porra é essa? Eu tô tendo déjà vu Eu já volto, tá suave mano porque esse é mongol Ele voltou graças a arrepescagem Peixe morre pela boca e tal segura esse anzol Você vai tomar, você tá ligado ou agora você vai tombar Você tá suave e essa é ironia, privilegiado Tua sua no mesmo dia Tá incomoda, tá suave, que não incomoda Sabe de verdade eu tenho rima e tenho flow Pra falar a verdade mesmo, nem do falso você ganhou Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Ele bateu em bicho Ei, 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 caixa no bicho e mata ele Ei, rimazinho 3, 2, 1 Você quer cantar a vitória? Tá legal parceiro, aqui nós já contou Não esquece o tipo de você, eu também já ganhou A diferença na situação Você ganhou de mim, passou de fazer, eu ganhei de você e fui campeão Quem já tá lembrando? Será que a sua mente agora eu tô refrescando? Parceiro, eu já perdi e você que já ganhou É que é um dia da caça e o outro do caçador Agora na resposta, você sabe que eu entendo Não pensa que tá fácil ganhar do Depay Porque toda vez que isso é rima prepotente, você cai Eu tenho resposta e tenho um ataque Diferente de você que nem com isso consegue entrar em destaque Caralho, isso é melhor, essa é a melhor plateia, mano Essa é a melhor plateia que vocês já viram Vem ao vivo, vocês veem Opa, votação! Atenção na votação! Por ordem de rima pra onde que começou Barulho pra quem gostou Das rimas de mim, só elas gargaraméu Diferentemente do outro lado e posterior Barulho pra quem gostou Das rimas de Depay Depay 1x0, mais a vida lá que tudo aqui vai Volta! Menos a morena, meu pai, dinheiro do aluguel Já tá, já tá, aí, aí, aí Pronto, Caldeirão, Caldeirão Você é o que? É oawií É o senhor É o senhor É o senhor Rimas em 3, 2, 1 Tá vendo como, parceiro, aqui sua rima não foi louca Chegou emocionadão que o peixe morre pela boca A diferença é que cê perde no sereno Hoje eu nasci tubarão, você é só peixe pequeno Tem rosto nessa forma que eu tô construindo Por isso que na base a rima tá fluindo Você é tipo um peixe que já tá fora do mar Esqueceu da surradora, então continua a nadar Por isso que eu te bato, pois você foi prepotente Tomou tanta pancada, conversa com o coca e perde a mente E aí, o que que há? Ele já atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele já atacou, você vai deixar Eu não deixava É isso mesmo, mitola? 3, 2, 1, viva! Eu vou falar com o coca, Jesus é o meu pastor E se ele tá comigo, eu sei que eu não fico triste O coca é fechado e tem água dentro É a prova perfeita, meu mano, que Deus existe Porque Jesus tá comigo, tá ligado, mano? Que eu faço improviso Cê sabe, né? Tudo aqui, cê tá fugido Cê fala pra porra, pra porra, pra porra Cê sabe, né? Mano, que sua casa cai Continue a nadar, eu tô em busca do meu pai Vai se poder, pro, 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 pro Vai tomar no cu, verso, cê sente na pele Sabe, né? Tudo aqui agora, né, Mano? Rima e não causa estresse Dia da caça, tudo no caçador A verdade repele O caçador se fundou na minha e terminou virando casaco de pele Vencerou, 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 vencerou Vocês pediram o terceiro, vai ter terceiro E aí, o que que alguém tirou, amigo, e tudo que? Sankers! Só isso vai escorrer, acabou a amizade agora, hein, Mano? E aí, e aí? Puxa um também Puxa aí Didi, se eu tô ouvindo, cê tá fazendo o que com a uma bachada? Puxa aí, Mano, tô pra lá Puxa aí, pediu, puxa aí eu Puxa Puxa aí, puxa aí eu Puxa aí, puxa aí 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 Puxa aí Não, enquanto dia é lugar O Tchupac vai tá lá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu já falei que eu vou aí E se eu for, vocês vão ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Puxa, puxa, puxa Não briguem, se matem Não briguem, se matem Por isso mesmo que é morrer, ponta de faca Tá atrás do seu pai Eu rimo tanto que eu virei pai dessa praça Tá atrás do seu pai? A crise só convém Então vamos nadar junto Eu tô atrás do meu também Eu chego bem suave, faço improvisação É o pai da praça Aqui na sessão Falar que pai é fácil Difícil é pagar pensão Rimas em 3, 2, 1 Só que eu sou pai da praça Independente da crença Depois da batalha hoje Chega e pede bênção Por isso que cê perde E cê toma boicote É claro que o pro pai Você não passa de fiote É o fiote? Nossa, que rancor O aluno bem humilde superando o professor A rima que espanca Sete vezes campeão Em apenas treze semanas Só que agora mano Te mato na caminha Eu sou o professor porque eu sou sensei Você sabe tudo que eu te ensinei Mas não sabe tudo que eu sei Porque você é o frustrado Ensinou coisa pra caralho Só ensinamento errado É isso Porque eu sigo bem calminho Ensinar o quanto quiser Aprendo bem melhor sozinho Demorou meu parceiro Aqui só é comum Errado Todos sabem o que é Cada um é cada um A diferença É que eu sou bem mais esperto Eles querem ser mais homens Eu quero ser mais esperto Não, não, não Isso não tá nos planos Falo essa merda Agora eu sigo barganhando Querem ser mais homens É o que ele tá falando Homens e mulheres A gente só quer ser mais humanos Cê é louco Alguém matou alguém Alguém matou alguém Vocês viram isso? Vota só pra um E com vontade Só os MC Moi Um por Deus Não brigaram Se mataram Hoje a match não tá passando É, sempre começando Por hora de rima Por hora que começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Depay Diferentemente do outro lado posterior Barulho pra quem gostou Das rimas de Mitola Barulho pra quem gostou Vitória pra quem ganhou Pra próxima